O Sexto Olhar de Cinema Festival Internacional de Curitiba terminou e já deixa saudades, claro, porque foram 125 filmes na programação. Além de debates, seminários, que aliás eu participei de um dos seminários, participando da mesa de crítica vlogger e foi muito legal. E também tivemos oficinas, laboratórios, encontros de negócios, festas, muitas festas. E como de costume a gente faz um balanço geral agora do olhar de cinema e nada melhor do que conversar com quem entende muito do assunto. Batemos um papo com Ali Muritiba e Antônio Júnior, que são os diretores do festival, e eles deram o resumo dessa edição que você confere agora. Bom, essa foi uma edição muito especial. A gente teve uma quantidade recorde de filmes, foram 125 filmes espalhados em diversas mostras, ocupando cinco salas de cinema, ocupando espaços diferentes da cidade, com seminários, debates e etc. E foi a edição mais leve de todas, a edição mais fácil de realizar, equipe super entrosada. Os realizadores vieram cheios de ânimo e de vontade de falar dos seus filmes e de compartilhar com o público. A equipe de programação fez uma seleção que eu acho que foi super equilibrada. A gente tinha filmes de todos os tipos para todos os gostos, desde filmes muito herméticos a filmes que se comunicavam diretamente com o público. Então eu acho que a sexta edição termina com uma equipe e um público muito satisfeitos. Eu espero que a sétima seja tão boa quanto essa. Bom, a sexta edição, chegando ao fim, para nós foi extremamente emocionante e gratificante ver o festival mais uma vez crescer. É um festival que começou em 2012, sem muitas pretensões, hoje em dia ele já está entre os principais festivais brasileiros e latino-americanos e isso deixa a gente muito grato. E esse ano a gente conseguiu fazer uma edição muito forte, muito instigante, que as pessoas, o público, crítica, imprensa, todo mundo, os realizadores, todo mundo conseguiu captar essa proposta que a gente trouxe de trazer esses filmes instigantes, esses filmes arriscados e que, de alguma forma, as pessoas saiam tocadas dos filmes, não necessariamente gostando, mas às vezes odiando também, isso faz parte do que a gente estava propondo, mas sempre discutindo, refletindo e trocando ideias, que é o que a gente sempre quis. Então é extremamente gratificante ver as salas lotadas. Esse ano foi muito, muito, muito impressionante mesmo a quantidade de gente que veio participar do festival, não só de Curitiba, mas do Brasil e de fora do Brasil também. E nessa sexta edição do Olhado de Cinema, na Mostra Foco, a diretora tailandesa, esse nome aí que apareceu na tela que eu me recuso a falar para não pagar mico. Foi a grande homenageada com nove filmes na programação e ela esteve em Curitiba e, o melhor de tudo, conversou com o Cinevitor e falou sobre essa amostra focada no seu trabalho e também sobre cinema brasileiro. Bom Fina. Eu acho que é um honra incrível para mim estar aqui, para representar minhas filmes e fazer uma masterclass para conversar com as audiências aqui em Curitiba. Eu acho que é a primeira vez que há um programa focada no meu trabalho, que está mostrando quase tudo que eu produzo, talvez, não 100%, mas eu diria 80% do trabalho que eu fiz durante 10 ou 12 anos. Então, é muito bom estar aqui, e eu estou muito orgulhoso para a organização. É uma ótima oportunidade para mim de viajar e ser exposto a diferentes tipos de culturas e diferentes pessoas, para discutir minhas filmes em diferentes contextos. Eu aprendi também mais de conhecerem outras pessoas, porque pessoas de diferentes culturas, diferentes backgrounds têm diferentes maneiras de ler os filmes. Então, é ótimo poder discutir os filmes com as audiências, pessoas em person, face-to-face. Do você conhece brasileiros? Ah, não, não, não muito. Eu espero que eu conheço mais. Central Station foi o filme que veio para mim, mas foi muito tempo atrás. E eu gostaria de conhecerem mais de brasileiros brasileiros. Trabalhando os diretores. Oh, eu assisti, ai assisti... Aquarius. Trabalhando os animais aos animais. Então, para mim, da uma vez mais... Felipe Barbosa, ele é um amigo de mim. então eu assisti o seu último filme em Cannes este ano, chamado Gabriel and the Mountain, que é um filme ótimo. E também um grande protagonista dessa história, o Fernando, o próprio Fernando, que estava super emocionado depois da primeira sessão aí do filme lá em Curitiba. E batemos um papo com uma convidada especial do festival, Camila Pitanga, assistiu ao documentário e falou com o Cinevito. Na verdade ela foi prestigiar o namorado, o Igor, que é um dos diretores de Fernando. E a gente aproveitou, já fez aí um especial sobre o filme que você confere agora. Olha, todo o processo eu não vejo nenhuma parte intermediária, sabe? Porque eu prefiro ver o seguinte, o negócio pronto da forma que eles releiem aquilo. E foi uma surpresa muito grande, no momento que eu comecei a assistir o filme e fui me envolvendo, a ponto de esquecer que era eu que estava na jogada, sabe? Isso eu acho muito importante, quer dizer, as coisas que estavam acontecendo ali, são coisas tão profundas da minha vida, mas que ganham um peso maior pela interpretação que a garotada deu. Quer dizer, pela releitura que eles fizeram de toda a minha história. Então eu acho que é muito importante essa releitura que eles fizeram. Eu fiquei muito feliz de ver essa releitura, sabe? É um ponto de influência, de confluência de todas essas artes, de todas essas ideias, de todas essas emoções, de todas essas vivências que fermentam, entende? Então é um processo que eu acho, assim, de grande ebulição para o ator, para o artista. E eu acho fantástico que está num festival, pelo que eu vejo, assim, de pouco, muito efervescente. Tem uma energia muito boa. Essa energia criativa, sabe? Muito boa. Aprovado. Aprovado, completamente aprovado. Para a gente estar aqui no Olhar foi super especial. É a nossa estreia mundial aqui. Então o filme está nascendo aqui num festival super carinhoso com a gente. Enfim, uma curadoria extremamente fina. A gente está ao lado de filmes que são super importantes. A gente está muito honrado de estar ao lado de tanto filme relevante e potente. Então poder ganhar um prêmio de público e de uma menção honrosa no prêmio Melhores Olhares Brasil foi super especial para a gente. Eu acho que conseguir difundir o Fernando, né? E dividir o Fernando com a plateia foi fundamental, assim. Então acho que estamos muito realizados nesse sentido. Algo a dizer? Muito obrigada. Foi realmente uma alegria. Obrigada. Obrigada. Então, eu vi um dos últimos cortes do Fernando. Tive essa honra de poder, de alguma maneira, acompanhar os bastidores desse trabalho. E eu não conhecia o Fernando ainda, quando eu o vi. E tive a oportunidade depois com... Porque eles fizeram um espetáculo, o Elefante. Ficaram em temporada. Então eu pude acompanhar a temporada. E é impressionante, né? O cinema tem essa magia. Você pode ter visto uma vez, mas você sempre está inaugurando alguma outra coisa. Alguma... Uma inspiração nova a cada exibição. E sem dúvida que eu vi agora numa tela grande, né? Então, parece que você entra mais. Parece que a atmosfera do filme... Essa atmosfera intimista que o filme tem. Esse tempo mais espacializado, né? Do silêncio, da solidão. Ela... A gente incorpora mais. Ao mesmo tempo que o Fernando tem essa vivacidade, essa eletricidade. Que é esse homem visionário. Que é esse homem, sabe? Iluminador. Como diz o Igor, né? Esse vagalume, né? Essa pessoa que está aí, né? No meio desse breu que a gente está vivendo no nosso país. Ele está aí iluminando pessoas, corpos, atores como educador e também como artista, né? Como ator. Eu estou muito feliz, muito emocionada. Foi uma linda sessão. Todas as pessoas todas muito tocadas. Palavras lindas a respeito do filme. Então, eu só estou comprovando o que eu já tinha sentido nesse último corte. Né? Essa paixão que a gente tem pelo Fernando. Essa paixão que a gente tem pelo cinema. Muito feliz. Esvazia essa estuca e estou disponível. Joga para o universo isso. Estou disponível. Aí! Isso! Então, eu posso, eu quero, eu faço e estou disponível. E na Mostra Outros Olhares, um dos destaques da programação foi o brasileiro Homem Livre. Protagonizado por Armando Babayoff, que já bate cartão aqui no CineVitor, né? Já é amigo do CineVitor. Cara, gente boa. Estava em Curitiba e conversou de novo com a gente, claro. Dessa vez, sobre sua participação no festival e também sobre Homem Livre. Então, você confere agora. Estamos aqui em Curitiba. Armando Babayoff direto para o CineVitor. Nós estamos aqui na sexta edição do Olhar, de cinema em Curitiba. Eu vim com um filme chamado Homem Livre, com direção de Álvaro Furloni, roteiro de Pedro Perazzo. Para a nossa primeira exibição, a estreia do filme aqui no Brasil, no circuito mundial. Homem Livre, para mim, foi um filme que me fez repensar na construção de um personagem de um outro jeito. Eu faço no filme o Elio Lott, que é um músico que fez muito sucesso na década de 90, nos anos 2000. Ele comete um crime hediondo que choca o país e aí ele se vê num processo de ressocialização dentro de uma igreja neopentencostal. E o filme, na verdade, é a jornada desse personagem em busca desse processo de ressocialização e dessa procura por essa liberdade. O que é essa nova liberdade? O que é esse homem de volta à sociedade? E, ao mesmo tempo, ele vive e revivencia alguns fatos do passado que ele divide com o público. Então, isso, para mim, foi um processo de construção muito delicado, onde exigiu uma extrema disciplina. Até porque se trata de um filme de baixíssimo orçamento. Nós tínhamos um período muito curto de filmagem. Então, se eu não tivesse muita disciplina, talvez esse filme não tivesse saído desse jeito. Talvez eu não tivesse vivenciado esse personagem com uma certa profundidade. E, nesse processo do filme, eu tive um encontro muito grande com um diretor, com Álvaro Furloni. Que me trouxe para dentro, que me trouxe para perto e, ao mesmo tempo, me ouvia muito. E esse processo de escuta vindo de um diretor é muito, mas é muito importante. Principalmente nesse processo de construção desse personagem ao longo desse roteiro. e eu tive a possibilidade de experimentar muita coisa. E o mais importante foi ver pela primeira vez a exibição aqui e perceber que as opções que eu trouxe, as indicações que eu trouxe de construção para esse personagem, elas continuam como opção da direção, inclusive. Elas estão no filme. E eu estou achando muito divertido poder estar trilhando esse caminho e percebendo que, talvez, o meu grande barato, na verdade, como ator, é ter a possibilidade de também contribuir de forma autoral na construção desse personagem. É o que me motiva, realmente, assim, no processo de construção de personagem. É poder me doar, é poder... É porque a forma que eu tenho de dizer para o mundo o que eu penso do mundo é através de um personagem. Então, é quando eu me percebo autor, um colaborador, mais até do que um simples... Uma simples reprodução de algo que é desejado pelo roteirista ou pela direção. Então, isso, para mim, me alimenta como profissional. E é isso que eu tenho procurado cada vez mais nos personagens, nos projetos, em roteiro. E eu espero que assim seja. Hélio, aqui não é uma prisão. Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui na igreja e eu acho que não é seguro para mim. O diabo não entra, ele está dentro. Isso que vocês acham que escutam, o nome disso é medo. O sexto olhar de cinema acabou, o CineVitor está quase acabando, mas você pode acompanhar a nossa cobertura completa em www.cinevitor.com.br Tem também as nossas redes sociais, arroba CineVitor no Twitter e no Instagram. Tem a nossa página no Facebook e o canal do YouTube. Então, semana que vem tem mais CineVitor e ano que vem tem mais festival de Curitiba. A gente gosta muito de cobrir esse evento. E quando eu falo que deixa saudade, deixa saudade de verdade, viu? Porque é uma semana inteira aí, conhecendo novas pessoas, trocando experiências, passando o dia junto com todo mundo reunido para ver filme, marcando a programação, pegando os ingressos. A organização está de parabéns, a curadoria descendo estava excelente. As assessoras, toda a equipe de produção do festival, muito obrigado. E que ano que vem tenha muito mais de cinema e CineVitor em Curitiba. Semana que vem, a gente volta com CineVitor. Tchau!